E sejam bem-vindos ao Campeonato de Peões Aqui estão nossos devidos participantes E nossa primeira batalha é Peber Kids contra Roxo Preto E vamos lá, 3, 2, 1, let it rip Let it rip E está aí o combate dos dois Os dois estão cambaleando, mas Olha lá, o Roxo Preto está ali resistindo Se ele perder, ele está eliminado do Campeonato dos Peões Mas o Peber Kids também está perdendo a velocidade Temos um empate 3, 2, 1, let it rip Olha lá, os dois estão doidamente atacados Mas olha lá, o Roxo Preto perdeu e está eliminado E nossa segunda batalha vai ser Brasil contra o Peão Roxo 3, 2, 1, let it rip Vai Brasil Let it rip Olha lá, Brasil está atacando o Peão Roxo Ih, ficou na resistência aí Olha o Peão Roxo está cambaleando Os dois estão na resistência Meu Deus Quem será que vai ganhar? Essa batalha está muito parada, hein? Olha, os dois estão cavaleando Os dois estão tendo resultado, mas o Brasil ganhou por muito pouco E ele avança para a próxima fase Nossa terceira batalha vai ser Blue Fire contra Black Power 3, 2, 1, let it rip 3, 2, 1, let it rip E olha que o Black Power é muito forte Não está tendo uma batalha muito boa, né? Mas eles estão ali na resistência E a batalha está muito parada Mas o Blue Fire está começando a cambalear Está começando a se mexer Mas o Black Power não está resistindo também Ele está se mexendo ali Mas eu não sei quem vai ganhar Eu acho que é o Blue Fire, hein? Ih Olha o Black Power cambaleando Será que ele vai ser eliminado? Como eu sabia O Black O Blue Fire avança para a próxima fase E Black Power está eliminado E vamos para a nossa quarta batalha Rússia versus Branco com Laranja 3, 2, 1, let it rip Let it rip Olha lá Rússia está ali E Branco com Laranja está ali também Mas quem será que vai ganhar? Quem será? Quem será? Rússia já está cambaleando Porque Branco com Laranja está atacando Só está encostando Mas a Rússia vai ser eliminada E eliminada a Rússia Nossa próxima batalha é o peão verde contra o México 3, 2, 1, let it rip E o peão verde Rip Pio do México Olha o México está ali Meu Deus O México está meio atacado, hein? O México está meio atacado, hein? E já foi eliminado o México Agora é a Escócia contra a Polônia 3, 2, 1, let it rip Let it rip Olha Quem será que vai dar? Será que vai dar a Escócia? Será que vai dar a Polônia? E os dois estão na resistência Os dois se encostaram ali E E E Quem vai ser eliminado? Será que é a Polônia? Será que é a Escócia? Mas eu acho que a Polônia vai ser eliminada Ela está cambaleando E E E Deu Escócia E nossa última batalha do campeonato É Grande peão contra a Chapolin 3, 2, 1, let it rip Let it rip Olha a Chapolin Quer enfrentar o grande peão Essa batalha está muito épica I 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 Chapolin É o grande vencedor Vejo vocês na próxima parte do campeonato Então é isso Tchau Fui